Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tava dando uma olhada lá no TikTok e apareceu pra mim um vídeo do NX Zero, o Di Ferreiro, cantando ao vivo a música Cedo ou Tarde. Aí eu dei uma olhada e tava bem legal, assim, dois violões, vou mostrar aqui pra vocês. E fui ver então os comentários, aí a galera ali elogiando muito, falaram, caramba, que legal, que nostalgia, e realmente é, né, o NX Zero fez parte da nossa vida, da nossa juventude, da infância de muita gente e faz parte até hoje. O Di Ferreiro tem uma carreira irretocável, é um ótimo artista, um bom cantor, não tenho o que falar. Qual que é a grande questão desse vídeo aqui? Eu olhei os comentários e as pessoas diziam assim, nossa, ao vivo é igual uma gravação, o cara canta demais, olha isso, olha esse som, parece que eu tô ouvindo um CD, um, sei lá, um streaming, seja lá o que for. Muita gente comentando isso. E aí eu fui ouvir de novo e eu vi que aquele áudio foi editado e mixado. Aí eu falei, está aí um bom tema para o vídeo. Porque qual que é a grande questão aqui? De maneira alguma é desmerecer o trabalho da banda NX Zero, tão pouco do Di Ferreiro, que realmente pra mim são carreiras consolidadas, tanto carreira solo quanto na banda, faz parte da história da música brasileira, trajetória maravilhosa, fez e faz parte da vida de todos nós. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com o seguinte, a indústria muitas vezes tenta empurrar algumas coisas goela abaixo e as pessoas, por não terem o conhecimento, acabam, de certa forma, caindo nesse conto. E eu já falei várias vezes, o canto, a voz humana, ela é humana, não é uma máquina. Então, desconfiem sempre que vocês ouvirem algo muito próximo à perfeição, porque isso pode ter sido alterado. E é justamente isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Porque eu achei um vídeo do Di Ferreiro, muito recente também, do NX Zero, lá no Faustão na Band. E lá não é editado. Então a gente vai fazer esse breve comparativo aqui. E depois eu vou mostrar também um negócio na prática, para vocês entenderem como funciona isso tudo. Quando perco a fé, fico sem controle E me sinto mal, sem esperança Aqui você já vê sinais claros de Melodyne, o autotune ali. Notas retas, o ataque da nota muito artificial. Isso não significa que o Di Ferreiro cantou mal, desafinou ali. Significa apenas que quem editou essa voz, normalmente é assim mesmo, quis cravar essa nota ali. E aí você perde um pouquinho daquela humanização, que tem aquela nuance natural. E ao meu redor A inveja vai Fazendo as pessoas Se odiarem mais Me sinto só Mas sei que não... Mas não vamos falar só coisa ruim, né? Vale ressaltar aqui a qualidade também do Di Ferreiro, que mesmo depois de... Quantos anos tem essa música? Acho que bem aí são os 14, 15 anos, né? Pelo menos, não sei. E o timbre tá igualzinho, né? Tá igualzinho na gravação original mesmo, Já um pouco mais velho, enfim. O tempo passa pra todo mundo e é natural que haja mudanças. Mas o Di conservou ali o timbre como se fosse a primeira gravação lá mesmo, tá? Tô falando de timbre, Não exatamente da parte técnica de afinação nesse momento. Essa nota do pensamento Fica muito claro também Aquela voltinha de Melodyne, né? Vamos pegar aqui Ó, o editor deixou uma blue note ali no meio, né? Sei que quando canto você pode Ó, essas notas repetidas aqui em sequência, a mesma nota, deixa muito clara a atuação do afinador de voz ali. Eu vou mostrar aqui de novo, ó. Você nota exatamente aquela reta passada ali no Melodyne. Essa última nota também. Agora vamos lá para o vídeo... Isso aqui acho que foi postado recentemente, hoje inclusive. Vamos lá para o vídeo do Faustão, que foi postado acho que não faz um ano ainda, se não me engano. Vamos dar uma ouvida aqui. Não tem edição, tá? Aqui é ao vivo. Nesse começo já deu para ficar muito claro, já deu para perceber que há nuances naturais da voz humana, né? Não é aquela máquina cantando, aquilo tudo retinho, assim, a melodia construída pelo algoritmo. E aí? É que às vezes... Novamente a lira ataca a nota, mas não crava e está tudo bem. É normal. Acho que não sou o melhor para você Mas às vezes acho que poderíamos ser o melhor para nós dois E percebam que mesmo assim ele canta muito bem, mesmo com as nuances, mesmo com uma notinha e outra na trave ali, Isso tudo é natural, isso tudo é a voz humanizada, como realmente deve ser na proposta ao vivo. Qual que é a minha grande questão aqui com tudo isso? Acho que no comparativo aqui já deu para a gente entender, né? Qual que é a minha grande questão com tudo isso? Não tenho nem nada contra quem usa o Melodyne. Eu acho que tem que ser usado. Eu uso. Todos os produtores usam com seus artistas, consigo próprio. Todo mundo usa porque é um padrão no mercado. A única coisa que eu sou contra é quando tentam vender que algo é orgânico, é ao vivo, mas houve uma manipulação. Eu acho que esse conhecimento tinha que ficar mais claro para as pessoas. E é justamente isso que eu venho tentando fazer. mostrando esses comparativos de forma alguma, repito, para desmerecer os artistas em questão. Jamais. São grandes cantores, grandes artistas, carreiras consolidadas e retocáveis. A minha questão é muito maior do que isso. É mais pela indústria, é pela informação. É para que vocês entendam que nem tudo que é vendido como orgânico, ao vivo, olha como isso aqui é maravilhoso, olha como é perfeito, é de fato perfeito. Porque aí, o que pode acontecer? A pessoa que tem essa referência vai lá no show do NX Zero ou de qualquer outro artista. O do NX Zero eu ainda tenho certeza que vai ser muito bom porque eles são bons. Mas às vezes você pega outros artistas aí que estão na mídia, que estão totalmente editados e afinados, você vai ver o show ao vivo, é uma tragédia. Aí você tem uma grande decepção. Nossa, mas eu achava que... Eu vi um vídeo ao vivo aqui desse cara e era maravilhoso aí, dos sertanejos e afins. E agora, nossa, o ao vivo é terrível. Então, é bom ficar esperto e ter esse conhecimento, porque muitas das coisas que vocês ouvem são vendidas, entre aspas, como ao vivo, foram editadas e foram manipuladas, tá? Mas, como eu gosto de mostrar tudo na prática, eu vou abrir uma sessão aqui e vou cantar esse trechinho dessa música do Razões e Emoções aí, nessa tonalidade altíssima mesmo, para ficar zoado mesmo, porque nem cantor sou, e a tonalidade está super alta. E vou corrigir ao vivo aqui também, para que vocês entendam essa diferença, tá? De um áudio cru e de um áudio mixado. Vou tentar fazer bem rapidinho, só para que vocês entendam e compreendam mais na prática esse processo e como as coisas são. E como são muitos dos vídeos que vocês veem e que muitas vezes pensam que são ao vivo. Então, vamos lá. Vou abrir a tela aqui. Aqui está a tela do meu software, que é o Logic Pro. Eu vou gravar um piano aqui ao mesmo tempo e vou tentar cantar essa música. Não sei se eu vou conseguir, mas depois, conseguindo ou não, eu vou afiná-la. E é até bom que fique ruim mesmo, para que vocês vejam que ao vivo é mais difícil e que na hora da edição a gente consegue consertar a maioria dos problemas, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, então. Vou dar o rec aqui e vou gravar. Só um trechinho, tá? E aí vinha o refrão, né? Estiquei muito essa nota no final, hein? Bom, é isso. Vocês ouviram aqui a gravação 100% crua, tá? Sem nada. Toquei o piano, que é essa trackzinha aqui de baixo, e cantei ao vivo aqui, né? Sem... valendo, total. Fiz uma introduçãozinha e cantei valendo. Vamos ouvir rapidinho, para ver se está tudo certo. Que, às vezes, acho que não sou o melhor para você. Eu sou lá a voz aqui. Mas, às vezes, acho que poderíamos ser o melhor para nós dois. Esses dois aí já deu uma... Enfim, vamos lá. Vou passar essa voz agora pelo Melodyne, que vai reconhecer, e eu vou conseguir manipular essas notas que eu cantei, tá? Vamos lá. Uma hora depois... Bom, passei aqui a voz... Fiz a captura da voz no Melodyne. Aí, o que eu vou fazer? Eu já vou fazer uma correção automática. Isso aqui é cada notinha que eu cantei, tá? Para quem ainda não conhece, eu já fiz outros vídeos aqui no canal falando sobre isso. Depois dá para dar uma olhadinha. Então, já vou colocar aqui uma correção automática, que ele já vai jogar minhas notas ali, meio que... para um lugar que ele acha que tem que ser. E agora, a gente vai fazendo um pente fino aqui. Então, vamos lá. Nota por nota. Dois mil anos depois. Bom, terminando aqui a edição da voz, dei um tapinha rápido aqui, em dois, três minutos. Aí, vocês podem ver essa última nota aqui, ó. Do jeitinho que eu fiz. Quero que saiba... Eu poderia... Quando eu falo passar reta, eu poderia fazer isso aqui com essa nota. Deixar ela retinha, assim. Mas eu não quero, lógico, né? Quero que saiba... Lógico que eu vou manter um pouco... Vou manter a humanização da nota, né? E aí, o que eu vou fazer mais aqui? Ela já está com o compressor. Vou colocar um pouquinho mais de agudo aqui. O compressor já está atuando legal. Eu vou colocar um reverbzinho aqui para dar uma ambiência. O próprio reverb do Logic aqui já é legal. Vou colocar uma sala maiorzinha. Acho que já pode começar a ficar interessante. Vamos ver. É que às vezes acho que não sou o melhor para você. Legal. Acho que é isso, né? Um delayzinho também. Acho que pode ser legal, né? Colocar um delay que eu gosto aqui. Uma eternidade depois... Agora vamos ouvir uma vez sem essas modificações de afinação e de mixagem que eu fiz. Sem o reverb, sem o delay e sem a edição da voz ali, né? Sem a afinação. É que às vezes acho que não sou o melhor para você. Mas às vezes acho que poderíamos ser o melhor para nós dois. Ó, essa nota como passa, né? Só quero que saiba... Agora a última vez, afinado, reverb e um delayzinho. É que às vezes acho que não sou o melhor para você. Mas às vezes acho que poderíamos ser o melhor para nós dois. Só quero que saiba... Nota retinha ali no final, né? Só quero que saiba... Só quero que saiba... Pessoal, é justamente isso. É importante que vocês tenham a informação e aqui eu mostrei a verdade nua e crua mesmo, na prática. Fiz uma vez aqui, 100% ao vivo, na cara dura mesmo, errando, semitonando, até para que vocês entendam como é uma voz humanizada, né? Que isso pode acontecer fisiologicamente ou por falta de técnica, que também é o meu caso. E na sequência eu editei essa voz rapidamente aqui. Eu fiz algumas correções e trouxe ela para um ambiente que a gente está mais acostumado a ouvir hoje em dia. Tudo ajeitadinho, tudo no lugar, tudo afinadinho. Isso porque eu fiz uma edição muito rápida, né? Imagina se eu realmente parasse aqui, se houvesse um arranjo. Enfim, fiz aqui um piano rápido, uma voz, fiz em dois, três minutos aqui e resolvi todas as questões que tinham ali de prontidão. Tem algum problema usar Melodyne? Nenhum. É importantíssimo que se use, porque é o padrão do mercado. Tem algum problema errar, semitonar? Também não. Claro que a gente tem que sempre buscar evolução, mas não tem problema. A gente não pode se apoiar na ferramenta de edição para deixar de estudar e de buscar evolução. Mas errar faz parte do jogo, é natural, a gente está buscando evoluir. O importante é que vocês tenham conhecimento desse processo, para que vocês muitas vezes não assistam algo ou ouçam algo achando que é uma coisa e quando for ver lá ao vivo realmente, tenham algum tipo de decepção. Então é importante que vocês conheçam. Pô, isso aqui eu estou ouvindo, está legal para caramba esse som, mas eu sei que está mexido ali e está tudo bem. É o conceito do trabalho, nesse contexto funciona. Eu sei que quando for ao vivo, não vai ser assim, mas aí ao vivo é outra atmosfera, é outra energia e está legal também. Por isso que é importante que vocês tenham esse conhecimento. Porque eu percebo que às vezes as pessoas estão esperando algo através desses conteúdos que elas consomem na internet e quando realmente vão ver, tem uma grande decepção. E aí criticam o artista e às vezes é até meio injusto isso. Por isso que hoje o meu vídeo é muito mais em defesa dos artistas do que apontar falhas ou qualquer coisa do tipo. Por isso que eu quis mostrar realmente, na prática, esse comparativo com o de Ferreiro, com o NX Zero, que é uma baita banda legal, é um grande cantor, grandes músicos, para que vocês entendessem o momento atual que a gente vive no mercado. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Se assistiu até aqui e gostou, não esquece de deixar seu like, deixar também sua opinião aqui embaixo nos comentários. Ela é muito importante, eu leio todos os comentários. E também se inscrever no canal porque me ajuda bastante, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!